Bem-vindos à Havana Prepare-se para atacar Selecione o seu herói O que é isso? Imaginem o pior resultado possível Aí é só tentar evitar 5, 4, 3, 2, 1 Começando o ataque Volte a cá Volte-se para atacar Volte-se para atacar Volte-se para atacar A CIDADE NO BRASIL 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 E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso? Deseneração ativada Barreiras, venha Tô ativando Tô ativando a barreira Tô ativando a barreira A troca é se baixo, mano, cadê eu já Não vou precisar não mais Deseneração ativada Mantenha os heróis Deseneração ativada 2 1 2 2 3 km 2 3 4 2 Agora, 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 agora Permita-me de parar. Temos que criar isso. Isso faz o rosto. O seu papelão. Tá se tornando a matriz. Submeta-se. Isso faz o rosto. E o seu papelão. O dragão! O dragão! Pede pra nerfar, Noob! A carga está se aproximando. Ergam os heróis. 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 Ergam os heróis.